Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories E bora lá rapaziada, estamos aqui no que pode ser o último vídeo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Torcendo pra nossa mão vir boa, a gente terminou o último vídeo bem aqui e já em próximo enfrentar o Hei Shin E vamos lá rapaziada, não podemos perder muito tempo né, então vamos progredir porque esse daqui tem tudo pra ser o último vídeo do nosso queridíssimo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Faz muito tempo desde a última vez que nos vimos, garoto Admiro que esteja aqui, mas tudo acaba agora, não cheguei tão longe para ser batido por você Será mesmo meu parceiro? Será mesmo? Se nossa mão vir boa, vai ser molezinha, vai ser melzinho na espeta Já começamos nos campos de trevas novamente, acho que se eu não me engano a partir de agora é tudo campo de trevas rapaziada Cara, se tivesse vindo Metal Orb Dragon aqui, era a mão perfeita Era a mão perfeita se tivesse vindo Metal Orb Dragon aqui Vou colocar então o Gaia, o cavaleiro impetuoso aqui de modo de defesa, vamos ver o que ele vai ter pra aprontar contra a gente Vamos ver, ele traz então um Metal Zoa rapaziada Metal Zoa dá pra gente trabalhar né A gente vai levantar então aqui você e Mega Morph Beleza, e graças ao campo a gente tá então 4.150 Beleza, Rei X, você vai tomar um Beleza mudando na cara Beleza Tem que tomar cuidado, temos que tomar cuidado rapaziada Vem o Hijack, vem o Hijack Ok Por ele ter feito o que ele fez Eu acho que eu já sei qual carta que é A gente ganha exatamente A gente ganha... Ai, é um Dragão Branco ainda Ok, não era a carta que eu estava imaginando Então vamos lá né, vamos atacar Eu achei que era o Dragão Branco de Três Cabeças lá, eu esqueci o nome dele O Dragão Branco Ultimate Vamos lá então, a gente vai provavelmente perder um pouquinho de vida aqui Com o nosso Ladin, o jeito da lâmpada Mas sem problemas, sem problemas Porque agora rapaziada A gente consegue finalizar o nosso queridíssimo e amado Rei X, porque a mão veio interessantíssima E a gente consegue então dar aquele belíssimo dano no Rei X E com o tanque do labirinto a gente consegue derrotar o Rei X Boa garotinhos Beleza, conseguimos ganhar então aqui Ganhamos o Millenium Golem O Golem do Millenium Recebemos um Rank A Por derrotar o Rei X É, é Rei X Ridículo Eu... Derrotado por isso Essa criança Não Isso não vai ficar assim Muito bem Agora todos os itens do Millenium Todos os itens foram reunidos em um só Agora vamos para as ruínas proibidas Vini É hora de acabar com essa farsa Vou te derrotar de uma vez por todas E todas as relíquias serão minhas Não fique tão surpreso Eu só ajudei porque eu precisava de você para os meus planos Servi a Rei X como a mão direita Na esperança de roubar as relíquias do Millenium um dia Então você veio Você encontrou o templo E ganhou cada uma das preciosas relíquias Me poupando o trabalho de fazer isso Resumindo Você não era nada mais do que um peão em meus planos Nunca permitirei que simples humanos como você O Rei X Fiquem com as relíquias Elas pertencem aos nobres Só podem ser possuídas por nobres Um como eu Este lugar é o lar dos meus antepassados Tomba real daqueles que prosperaram Empunhando o poder das trevas Sabe por que este lugar é chamado de ruínas proibidas? É por causa disso! As relíquias do Millenium representam um pacto Um acordo para tocar os poderes das trevas Os antigos reis e sacerdotes Ganharam o poder supremo do Senhor das Trevas E agora eu pretendo invocá-los Aqui Nessas câmaras Vou renovar esse pacto E recuperar o poder de governar tudo E agora A batalha final Te eliminarei de uma vez por todas As relíquias serão minhas É como eu falei, rapaziada É uma Mão A rede consegue fazer estrago Olha só, Millenium O Golem tem bastante defesa e bastante ataque Interessante Carata interessante Fé no coração das cartas Ceto 3 Vamos lá Eu e vocês Agora Essa mão veio boa Essa mão veio Ok, vai Ela poderia ter vindo melhor Se tivesse vindo um equipezinho Um Um equipezinho Essa mão ela vinha perfeita Era da lista de perfeitas Que a gente conseguia zerar o jogo Graças a um equipezinho Vamos lá Então ele vai vir com o seu Dragon Branco Ultimation Ok Um equipe Um equipezinho Veio um equipe mesmo Eu pedi um Veio um Eram dois Era pra vir Dois equipes Cara Ok A gente vai Tomar mais um Preju Um prejuizio Prejuiziozinho Isso 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 Gosto Gosto É uma armadilha Não tem problema Não tem problema Rai Jack Venha Rai Jack Venha Tá bom Não Acerta Perdeu Uh Não Tá bom Ok Meu Deus Velho Meu Deus Tchau seu dragãozinho Ok Mais uma Tá Ele tem Tá com Uma trap ali Ele tá com uma trap Eu vou colocar A minha trap também Cara Como o negócio Da besta Não acerta Velho Não faz o menor sentido Beleza Cara Eu vou Me livrar disso tudo aqui Tá Eu vou me livrar disso tudo aqui Beleza É Nau demais E vou Atacar Porque eu quero ativar aquela trap Dali Boa Ativou a trap Era exatamente o que eu queria Nosso campo fica desprotegido Ele então vai ter todas Uh Ai 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 Beleza Ok Peninha da arpia Aquela primeira é na trap também A gente começa a Aparentar Vamos lá É um jogo psicológico agora Tá ligado É um baita de um jogo psicológico Mais uma carta Provavelmente mais um espanador Tá Ele tem mais uma trap ali Deixa eu levantar vocês três Que vai pra 2.500 E aí a gente pode vir brincar É uma outra trap Beleza É a segunda ruína dele Ele só tem mais uma Uh Dessa vez ele veio com Carta Ele veio pra atacar a gente Mais um dragão ultimate Exatamente Mais um dragão ultimate E mais um foi limpo Limpado Limpo Não sei Vamos trazer mais uma Trap Eu sei que poderia já ter atacado ele Mas é muita calma Agora a gente tem que manter muita calma Não tem trap Ele não tem traps Se ele não tem traps Isso daqui vai funcionar E a gente tá meio que protegido Vamos deixar em mercúrio Porque mercúrio a gente tem vantagem Contra os dragões dele Beleza 3.150 E a gente tá protegido Com a nossa trap A não ser que ele tenha Outro espanador Não tem Ok A gente tá protegido E esse é o terceiro dragão dele Não tem mais esse dragão Pra acertar a gente E a gente tem A gente tem o mega morph A gente tem o mega morph Que veio pra 4.150 A gente tá Agora a gente tá Imparável Mesmo se ele tivesse os dragões dele Os dragões dele não ia conseguir derrotar a gente Ok Mesmo com a mão prejudicada A gente conseguiu Opa Tchau 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 Feliz Natal Conseguimos derrotar o Ceto 3 Rapaziada Conseguimos derrotar o Ceto 3 Depois de um tempinho Falar pra você Que é a terceira tentativa Tá Ganhamos um tech Então Ganhamos um tech D ainda Patético Mas tá bom Conseguimos derrotar então Isso não Chegar tão perto E prender pra você Por favor Isso não E a gente então Destrói os itens Esperei Se você quiser o Ceto vivo Entregue as relíquias do milênio Acha que sou tolo de cair Na estratégia desse cretino Eu sabia que ele era Descendente da família das trevas Há algum tempo Fechei meus olhos para sua traição E planejei minha derrota Para descobrir suas verdadeiras intenções Você pensou que eu era gaga? Cego com seus planos lamentáveis? Graças a você Agora estou na câmara proibida Que só pode ser aberto Para alguém das trevas Venha Entregue as relíquias E pouparei esse idiota Então vamos entregar os itens Rapaziadas Rapaziadas Não Hahaha Finalmente consegui Agora posso invocar o Dark Light Você Príncipe da Nisaxia perdida Terá o privilégio de ver o Nascimento Da volta no S John Hay Uma nova era Venha pra mim Darkness Me conceda o poder Me conceda o mundo Eu o saúdo Vinculando com o antigo pacto Eu ordeno que você obedeça Hahaha Eu volto depois de milhares de anos E o que eu encontro Você me dando ordens Obedeça Você deve obedecer Tá no antigo pacto Hahaha Eu não fiz nenhum pacto com você Por que eu sou obrigado a te obedecer? As relíquias As relíquias do milênio Tenho todas Relíquias? Não vejo nenhuma relíquia Claro que não vê Eu as usei Eu Eu as usei pra invocá-lo E agora você deve honrar o pacto Você deve me obedecer Estou cansado dessa sua conversinha Não Não NOOOOOO Assim é melhor Você fica melhor na carta Socorro Socorro Essa é a carta mais barulhenta Que eu já criei Sem mencionar A mais feia também Francamente Não merece um lugar no meu deck NOOOOOO Ups Há muito tempo Que compartilho o meu poder Através das cartas Que eu criei E agora é hora de Pegar o preço De pagar o preço Do meu poder E o melhor lugar pra começar É com este planeta miserável Essas criaturas miseráveis Vini Seu deck Ainda contém a carta Do milênio A carta que você usou Para voltar a este mundo Use Use a carta Para enviar essa coisa de volta Acho que vocês dois serão Grandes aquisições Para o meu deck pessoal Que Ainda temos Ainda temos uma carta Que representa o nosso pacto Com você Vejo que sim Mas não pretendo voltar Com as mãos vazias Depois de chegar até aqui Vou te dizer Eu vou te dar uma chance O justo é que o curso Do nosso pacto Seja decidido Com as cartas Ganha de mim Em um duelo E irei para casa Em silêncio Agora vamos Vamos jogar É rapaz Vem aí o Dark Knight Olha a carta Até que o Kaiba 3 Não deu Olha a cartinha Que ele deu Vem uma mão Ok Dá 3.800 Cara Se viesse Mega Morph Mano É Mega Morph No próximo A próxima carta Eu tenho que puxar Mega Morph Eu tenho que puxar Mega Morph É obrigação Puxar Mega Morph Ok Mega Morph Ok 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 Tá A gente consegue derrotar Ele nesse turno Nesse turno A gente consegue Derrotar Porque ele trouxe um dragão Branco de olhos azuis Somente E não trouxe ultimate A gente consegue 3.800 Beleza Vamos em Plutão E a gente consegue Então Tirar 800 Do ponto de vida dele Beleza Calma e tranquilo Calma e tranquilo Tem que ver o Metal B-Dragon No próximo Tem que ver o Metal B-Dragon Uh Ele colocou o modo de defesa Tá bom Tá bom Vamos pra 4.300 Vamos ver o que você tem aqui Rainha Cosmos Tá A gente ainda não tem ainda Poderil Pra ganhar dele Beleza Mais uma equipe Uh Meteor B-Dragon Meteor B-Dragon Vou colocar então Meteor B-Dragon Rainha Cosmos Tchau Você meu dragãozinho 4.300 Boa Vamos ver Vamos ver Espero que ele não tenha nada Ih Ih Meteu essa mané Ele meteu essa Rei caveira Ok A gente coloca em lua Sem problemas Vamos com o nosso dragãozinho Ele meteu essa É sério Dark Knight É sério isso aqui Tá bom Ok Ok Não Não é justo Eu 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 não posso perder Eu criei as cartas Não 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 posso perder Venha garoto Mais uma vez Mais um jogo Ok Agora tem que ser a mão Mano Tem que ser aquela mão Rapaziada Tem que ser aquela mão Fé no coração das cartas Que vem uma mão boa Vem uma mão boa Meu Deus Vamos sair de equipe Se vier Um Meteor B-Dragon É o esquema Um Meteor B-Dragon É o esquema Rapaziada Vamos ver Ele vem pra atacar a gente Tá É um Portal É um portal Não Ai Ok Ok A gente tá bem Então Uh E não é que veio Papai E não é que veio E não é que veio Meteor B-Dragon Seus 4.500 Ponto de ataque Meteor B-Dragon Boa Um hijack Eu ganho o jogo Um hijack Eu ganho o jogo Rapaziada Coloquei a moda de defesa Ok A gente pode então fazer O nosso Mago Nosso dragão Do milênio Que vai dar Mais ou menos Uns 3.400 Ou não Porque ele não recebe Essa carta Ok A gente pode deixar ele Então para Receber os golpes Certo Para levar Aquele daninho Mas antes a gente Dá um daninho Também Na Nightmare A gente não é idiota A gente não é idiota Ok Basicamente Ganhamos o jogo Basicamente Zeramos Yu-Gi-Oh! For BD Memories Era só A mão vem boa Rapaziada Era isso Que estava faltando Rapaziada É só A mão vem boa Nossa E não tinha jeito Mais gostoso De a gente derrotar Com a carta Mais poderosa Do game A carta mais Poderosa Delo game Que Belezinha Rapaz Meteorbit Dragon Para quem Eu quero os meus Dragões Ultimate Se eu tenho Meteorbit Dragon Venceu o jogo Rapaziada C? Só C? Tá bom né? Ah De novo não Vocês ouviram Rapaziada E conseguimos zerar Então Yu-Gi-Oh! For BD Memories Olha só Garotinhos Bem demais E depois disso O caos Nesse dia Seto deixou as ruínas Nunca mais foi visto O Egito Foi unificado Mais uma vez Sob as regras De Vini Para proteger a humanidade Ele ordenou O soterramento Das ruínas Vini se tornou O maior dos faraós Trazendo prosperidade A tudo que governava Os magos Sumiram Este foi o conto De Vini Aquele que chamamos De Yu-Gi-Oh! E aí está o número secreto Para quem quiser usar Em Yu-Gi-Oh! Duelas of the Roses Pode usar E com isso rapaziada Zeramos então Yu-Gi-Oh! For BD Memories Rapaziada Exatamente Exato Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Para vocês assistindo o vídeo Até agora Conseguimos zerar Mais um joguinho Aqui no canal E é isso Digam aí nos comentários O que vocês acharam Dessa série Maravilhosa Para você não perder nada Tem a playlist dela No primeiro link Dos Da descrição Dos comentários não Da descrição Agora sim Bom Mas é isso rapaziada Esquece não de deixar Aquele like Se inscrever no canal Ativar a lacineta E ficamos por aqui Muito obrigado Por assistir até agora Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau